Vamos a poderosa oração do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, polá-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sassá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Deus do Salmo 91, eu te invoco neste momento, em favor de todas essas pessoas afligidas e necessitadas, e meu Deus, a partir do momento que essa oração, vai entrando, meu Deus, na casa dessa pessoa, vai chegando aos ouvidos dela, que entre também, meu Deus, a tua proteção, e o teu livramento, para quebrar maldições, para quebrar barreiras, para expulsar maldade, para expulsar doenças, para quebrar barreiras, para quebrar obstáculos, que mil caiam à direita dessa pessoa, e que ela não seja atingida, que mil caiam ao seu lado, e ela não seja atingida, ó Poderoso, Deus de Israel, nós te invocamos, e abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, que participam conosco dessa oração, em um nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.